Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone nós vamos mostrar os modos de voo do FIMI X8 SE, confira! Obrigado pessoal, você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone, você que já é nosso parceiro, que já é inscrito aqui na coluna, muito obrigado pessoal! Por você estar conosco, você que ainda não conhece o projeto, seja muito bem vindo, a coluna drone mostra vídeos para vocês, para quem é iniciante do zero, que não teve nenhum contato com drones e para você que também é intermediário, então vale muito a pena você se inscrever agora mesmo aqui na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, mostrado no vídeo de hoje, vou mostrar aqui para vocês os modos de voo do FIMI X8 SE, tá bom? Diferentemente do voo inteligente, inteligente flight que a gente já mostrou, inclusive vou deixar até uma playlist aqui do X8 para vocês, nos modos de voo ele é bem mais simples, ele mostra, ou melhor, você consegue configurar o comportamento do seu drone, tá bom? Então nós vamos mostrar aqui, como é mais simples e mais fácil, eu vou procurar fazer num vídeo, num único vídeo para poder facilitar para todo mundo, fechou? Beleza? Para poder voar hoje nós estamos aqui, mais uma vez no local de voo aqui da coluna, estou num lugar um pouquinho mais recuado, né, que eu preciso ser mais breve hoje, e o drone está totalmente carregado, o céu está bem tranquilo, a visibilidade boa, e também hoje estamos com pouco vento, tá? Às vezes dá uma rajadinha, mas está tranquilo, beleza? Então pessoal, aconselho você, se você ainda não viu os outros vídeos, aproveita para ver também, é muito legal você conhecer mais do que, daquilo que esse dronezinho é capaz de fazer, todo mundo gosta dele, tá bom? Certinho então pessoal, o link desse drone também está aqui na descrição, beleza? Para você que tem interesse aí de saber mais dele, ver mais fotos, e também, claro, adquirir o seu, está aqui na descrição, certinho então pessoal? Então vamos lá mostrar para vocês um pouco dos modos de voo do FIM X8 SE Muito bem, então pessoal, já estamos aqui com o drone preparado para decolagem, tá? Para acessar os modos de voo do FIM X8, você vem aqui no canto inferior direito, clica aqui no símbolo dos modos de voo, se ele não aparecer, como já falei nos vídeos anteriores, você pode muito bem simplesmente acionar os motores, que aí eles aparecem, eles aparecem, tá? Vamos decolar já o nosso drone Então já está voando aqui Vamos colocar agora pessoal, no modo Cinematic Mode No modo Cinematic Mode, você vai, a frenagem, basicamente a frenagem do drone vai ser mais suave, mais tranquila, mais, não vai ser tão brusca, tá? E é isso que a gente vai ver agora, vamos subir um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de altura nele Para entrar no modo então, você simplesmente clica aqui em OK E a partir de agora ele já está no modo Cinematic Mode Então ó, vamos colocar ele para voar um pouco mais rápido Tirei o controle, ele está indo assim, digamos, está demorando mais para frear, ele não está freando tão rápido como nos outros modos de voo que a gente já mostrou, quer ver? Vamos mostrar aqui, ver se eu consigo pegar aqui para vocês Então ó, vou dar o comando todo para trás, para ele poder vir E soltei, ó Viram? Então ele dá simplesmente pessoal, é isso, o modo Cinematic Mode Ele vai frear, vamos dizer assim, vai reduzir aquela freada brusca que o drone dá, tá? Só isso, tá? Vamos ver agora, no modo, se você estiver no modo normal de voo, né? Vou soltar aqui, ó Ele vai meio que escorregando, né? Vamos então agora sair do modo Cinematic Mode aqui E agora vamos fazer o teste dele sem o modo, tá? É, realmente ele dá uma freada um pouquinho maior Ou seja, ele está vindo assim de voo Ele está vindo no voo, aí ele dá uma freada quando não está funcionando o modo Cinematic Mode No modo Cinematic Mode, ele realmente, a freagem dele é mais suave Ele vai freando mais na horizontal, tá bom? Então é esse o modo Cinematic Mode, bem simples Já no modo Tripod, pessoal Qual que é a função dele? Ele vai reduzir a velocidade do seu drone, tá? Ele vai reduzir a velocidade de deslocamento dele Então, pra que isso? Pra que o Tripod seria como se fosse um modo Tripé Quando você coloca uma câmera no Tripé Você não quer que a sua câmera fique estática O mais estático possível Aqui é parecido, tá? Ele está tentando fazer a mesma coisa Então, ó No modo Tripod Ele vai reduzir a velocidade pra um metro por segundo Ou seja, bem devagarinho pra você fazer mudanças Deslocamentos horizontais bem devagar, tá? Então eu vou dar aqui um OK E agora ele já está no modo Tripod E aí eu vou colocar todo o comando pra frente, ó Olha como ele se desloca bem devagarinho Bem lentinho, tá? É só pra você fazer assim Vamos supor que você está fazendo um take E aí você precisa Nesse take você precisa Você precisa, por exemplo Manter uma determinada Um ponto específico, né? Que você queira tomar E aí só que você precisa fazer alguns deslocamentos Sucintos pequenos, né? Então nesse modo aqui Você vai fazer esse deslocamento bem pouquinho Bem pequenininho mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Vou trazer ele bem na minha vertical aqui, ó Lembrando que no modo Tripod A velocidade de subida, né? De ascensão Ela continua a mesma, tá? Então, ó Vou deixar ele aqui Tomara que deixe o enquadramento funcionando legal E aí, ó Vou deslocar o drone todo pra trás Vocês estão vendo que está indo bem devagarinho Todo pra frente, ó Stick todo pra frente Pro lado É só isso, tá, pessoal? Quase você não vê percepção Aqui na tela do seu Do seu Da tela aqui do celular Tá bom? Só isso A função Tripod, então É apenas para você Limitar O A velocidade Do seu enquadramento Muito bem Então agora no modo Course Lock Vamos então abrir aqui Esse modo de voo O Course Lock, pessoal É, digamos assim A mesma coisa que Um Headless Mode Tá bom? Então quando você mudar Você fizer o deslocamento Aqui, você escolhe aqui A proa que você vai manter E independentemente Do 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 movimento que você faça Com o drone No seu E-all, né No seu eixo Vertical O drone vai manter Aquela Aquela direção Né Aquela direção de voo Do Que você selecionar Tá bom? Aqui no controle Então vamos aqui A Course Lock Então agora O que você faz? Você vai mudando Né Já está fazendo a configuração Aqui do Course Lock E aí você pode mudar Qual é a proa Que você quer Que o drone assuma A partir do momento Que você ativar O Course Lock Por exemplo Eu vou colocar aqui Uma proa Né Ou seja Proa Estou me referindo Ao nariz Né Vamos dizer assim A direção Do Da Da cabeça Do nariz Do drone Tá? Onde está o gimbal Tá? Vou colocar para 090 Ou seja De 90 graus Para a direita Tá? Selecionei aqui Cliquei em Go A partir desse momento Pessoal Mesmo eu colocando O stick Todo para frente Aqui Mesmo eu colocando O stick Todo para frente Eu consigo Por exemplo Vocês estão vendo ali O drone Ele está girando Naquela direção Ou seja Diferentemente Que se você estivesse No modo normal De voo Se eu por exemplo Fizer esse movimento Aqui Colocar O nariz Do drone Na proa Do drone Para cá Que é a direção 090 Que eu selecionei lá E colocar aqui Para frente Se eu Mexer aqui No 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 stick Da esquerda Ele vai mudar A direção De voo Do nosso X8 Entendeu? Então basicamente Pessoal É isso que você consegue No modo No modo Course lock Vamos selecionar Uma outra aqui Vou sair aqui Do modo Mas antes Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar aqui Para vocês Sem o course lock Então vou colocar O drone todo Para frente E vou girar O giro O stick Da esquerda Ó Cês tão vendo? Ele muda O direção Do drone Ele muda O caminho Que o drone Tá fazendo Tá vendo? Entenderam Mais ou menos? Então Você Você No caso Do course lock Independentemente Do yoll Aqui Você consegue Controlar Você consegue Manter A direção Sempre uma direção E com O stick Aqui da esquerda Que você controla O yoll Você pode fazer Por exemplo Captura de alguma Imagem Que você queira Né? Você fica Digamos assim Você fica realmente Com o gimbal Livre Para você Capturar a imagem Que você quer Mais uma vez Então o course lock Para ficar claro Vou selecionar agora Para a posição norte Tá? Que é a proa 360 Ou 0 Então a partir de agora O meu caminho Vai ser esse aqui Vai ser pra cá Tá certo? Então o meu caminho Sempre vai ser pra cá Independentemente Do que eu faço aqui Com o stick da esquerda Que controla O eixo vertical O yoll Tá? Então vamos lá Dar em gol E aí ó Vou deslocar ele pra frente E aí eu posso Girar o drone Ó Eu posso girar o drone Que ele tá girando Vamos vir pra trás Agora Ó lá Tá vendo? Tá vendo? Vocês viram então? É bem interessante Por exemplo Você queira fazer Por exemplo Uma tomada aérea De um De alguma coisa Por exemplo Vamos supor Você queira Fazer uma tomada De alguma Algum Algum Point of interest Que seja ao lado Aqui do seu caminho Você quer manter o caminho Mas você quer Fazer a tomada Enquanto você Se desloca pra frente Ó Eu posso fazer isso Entendeu? Ó lá Ele tá indo pro mesmo Ele tá indo pro mesmo Caminho Sempre Mas o A direção Da Do Do gimbal É que tá mudando Bem legal E bem simples De fazer aqui O seu Curse lock Legal Então agora Nós vamos para A função Fixed wind Tá? Nesse modo Fixed wind Você tem que Manter uma altura Mínima aqui Tá? De 5 metros Tá? E a velocidade Vai ser de 3 metros Por segundo Então ó Já tá bem alto Mais ou menos Dez de altura E aí agora Vou dar um ok Aqui Certo? O que que é o Fixed wing? O fix Fixed wing Você consegue A partir desse momento O drone Ele vai se comportar Como se fosse Uma 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 Asinha Como se fosse Um Uma asinha Como se fosse Um 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 avião Um aeromodelo Um avião De asa fixa Então por exemplo Vocês estão vendo aqui Ele tá ali voando Deixa eu tentar trazer Um pouquinho mais pra cá Vocês percebam pessoal Que o gimbal Ele se mantém Na trajetória De voo Como se fosse Imagina um drone FPV É isso aqui O fix Exeter wing Só que com Os comportamentos De uma Asa De um De um aeronave De um avião Certo? Por exemplo Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui O drone agora Pra que ele venha Na minha direção aqui E eu vou soltar Os comandos Ó Soltei Viu pessoal Então O que acontece Ele não tem Aquela freada Ó lá Ele tá sempre voando Ó Com pelo menos Três metros Por segundo Tá vendo? Ó Você tem que ter Atoar cuidado Se eu não bater Em alguma coisa Tá? Ó lá Ele tá sempre voando Ó Eu tô sem o controle E ele tá lá voando Tá seguindo Como se ele tivesse Realmente Fosse um Um A partir de agora Ele imagina assim Agora eu sou um avião E eu vou voar Igual um avião Entendeu? Então por exemplo Deixa eu voltar Mais uma vez aqui Ó Deixa eu colocar ele Pra Virar ele aqui Eu vou acelerar ele E vou soltar os comandos Pra vocês verem O comportamento dele Tá? Acelerei Soltei os comandos Tá vendo? Vai embora Agora eu vou fazer Uma curva aqui com ele Ó Você consegue fazer Inclusive curvas Sem usar O Sem usar O Seu iol Aqui Tá? Mas eu tô fazendo Com iol Aqui Por causa da minha Distância Pra não ficar Muito distante Pra vocês Tá? Então tá fechando Um pouquinho mais A curva Então o Fixed Wing Pessoal Nada mais é Que isso Você consegue O drone Vai ter um comportamento De uma Aeronave Né? Você fazer um Voo FPV Por exemplo Né? E pra sair Você passa Você clicar Aqui no X Zinho aqui E aí ele sai Desse modo Fixed Wing Tá bom? Asa fixa Beleza? Então pessoal Muito bem pessoal Então agora nós vamos Para o SAR Busca e salvamento Então clicando aqui Nós vamos selecionar aqui Ó SAR E agora Clicando em OK Aqui A única coisa Que você consegue Com o SAR É você dar Zoom Né? Zoom in Zoom out E você também consegue Ter Na parte superior Aqui ó Da tela Eu consigo ter As coordenadas Geográficas E a hora Né? A hora e o dia Né? Do Daquele evento Que você queira fazer Aí Daquele Que você queira Procurar O SAR Nada mais é Que busca e salvamento Ou seja Vamos supor que uma pessoa Esteja naquela posição Onde eu estou aqui Com o drone agora Né? Às vezes Fica ruim De você chegar Até descer muito Com o drone Você não consegue descer muito Você está num penhasco Ou alguma coisa assim Você não consegue descer muito Com o drone Então você Utilizando aqui Na função SAR Você tem Na parte Aqui no meio Da tela Nós temos Você tem As coordenadas Geográficas Você tem A hora E a data Do evento Ali Do que você está fazendo Ali Na sua busca E com o botão Direito Aqui Do slider Você consegue Dar mais um Ou menos um Está vendo? Ou então você Simplesmente arrasta Aqui O botão Do lado esquerdo Aqui Nesse slider Que está aqui Do lado esquerdo Você consegue Dar um pouquinho De zoom São quatro Quatro vezes De zoom Embaixo dele Aqui Que a gente vê Assim Um ponto zero Vezes Você consegue Ver também Ou você Consegue tirar Uma foto Dessa posição Aqui Então a partir Da agora A partir Desse SAR Aqui Você consegue Por exemplo Enviar para Equipe de busca E salvamento Aonde possa Ter alguma Pessoa Que está Precisando De ajuda De repente É um lugar De difícil Acesso Você Com o SAR Você consegue Fazer Essa Fica mais fácil De você mostrar Você indicar Para os órgãos De busca E salvamento Aonde tem Uma pessoa Precisando De ajuda Tá certo? E aí Curtiram? Bem legal É muito fácil De usar Muito simples De operar Os modos de voo Aqui Do filme X8 SE Pessoal No próximo vídeo Sobre esse drone Nós vamos mostrar Agora Imagens Para vocês Nos próximos vídeos Imagens Que nós fizemos Capturamos aqui A noite Com o filme X8 SE Em 4K Ou seja Nas configurações De fábrica Nas configurações Que ele chegou Para a gente A gente não mexeu nada Simplesmente Colocamos na configuração De 4K E fizemos um voozinho Aqui na região De uma região Que tinha um parque Que estava bem colorido Para mostrar as diferenças De cores E tudo mais Fechou? Então aproveita Para se inscrever Para você não perder Esses vídeos Que é bem interessante Geralmente a gente vê Bastante vídeo Diurno Agora você vai ver Noturno Aqui na coluna drone Não fiz nenhuma edição Coloquei apenas Uma musiquinha Que vocês tanto pediram Coloquei uma musiquinha Mas usando o próprio Aplicativo Do YouTube Ou seja Não fiz nenhuma Configuração Nenhuma modificação Nos vídeos Por isso que eu vou Deixar eles em partes Para deixar ele bem Mais modo Roll possível Beleza? Então pessoal Curte drones Gosta do assunto Então se inscreva Agora mesmo Aqui na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo Aqui para vocês E a gente se vê No próximo vídeo